A luz acabou de ficar vermelha ali, agora é o seguinte, eu vou sentir a carreta balançando, eles estão andando lá dentro, para checar. Se começar a carregar é porque deu certo, se a luz ficar verde outra vez é porque deu errado. Rapidinho né, a luz fica verde rapidinho porque ele cancela a carreta. Eu estou sentindo balançando a carreta, estão cá na frente agora, dá para sentir. Jesus amado, que drama. Coraçãozinho velho bate com força, com medo, sabe quando você faz o melhor serviço que você pode fazer na sua vida e mesmo assim você fica com aquele medo. De não ser suficiente. Bom dia Brasil, bom dia planeta. Como é que vocês estão? Está frio aqui. Gostou do amanhecer do dia? O dia amanheceu, nós aqui no posto. Só que o dia está nublado né, não ficou muito bonito aí. Geralmente os time lapses que eu faço com o amanhecer no dia, com o dia nublado assim não fica muito bonito. Enfim, nem eu sei como é que está porque eu não assisti ainda. Finalmente apareceu para nós uma carguinha indo para o Texas, como eu venho pedindo já há bastante tempo. E tem uma lista de coisas para fazer no Moisés. Coisinha boba, mas tem. Uma delas é trocar o óleo, arrumar as feitas a carreta. E tem um vazamentozinho de óleo ali naquela roda ali, que eu estou preocupado com ele. E vamos lá ver agora se de vez em quando demora um pouco, mas vaza sabe? Vaza óleo lá. Deixa eu botar a luva aqui, peraí. Demora, mas dá para ver que tem um vazamento ali. Não é retentor. Retentor não pode nem sonhar de ficar vazando, porque senão o Diotip tira fora do serviço. Bom, na verdade o Diotip tira fora do serviço qualquer tipo de vazamento de óleo né. Não é aqui não, é aqui ó. Dá para perceber que ela está vazando. Está vendo ali? Está sujo. Olha, esse aqui, esse pano aqui eu limpei uma vez só. Limpei uma vez. Mas dá para ver que está vazando. Está vendo? Quando eu passo o pano, dá aquela limpeza. Talvez eu vou tirar esse negócio, essa calota fora e limpar por dentro. Pode ser restinho ali que está sempre querendo sair os restinhos né. Você tchefa. Olha lá, aqui embaixo está mais. Bom, eu estou limpando porque é o seguinte, lógico que eu não vou arrumar isso agora. Eu vou arrumar isso quando eu chegar no Texas. E eu estou pedindo para ir para o Texas já tem um tempo já, querendo chegar lá para poder fazer as coisinhas no caminhão. Só que esse vazamento de óleo, eu percebi aquele dia lá que eu falei para vocês. Nem lembro que dia foi, quantos vídeos já saíram de lá até aqui. Pronto. Quando eu chegar lá, para o canal de carregar, a gente vai ver de novo se vazou mais. Eu acho que não, porque esse aqui de cada dois, três dias você vê que está um merejamento ali. Deixa eu bater os pneus, vou levar o Cezão, que você já cansou de ver eu bater o pneu. Vou bater os pneus ali para a gente poder arrancar e nós falamos um pouquinho. Um dia, quem sabe um dia no futuro, o Miwaij vai ter um caminhão de metal, porque até agora é um de prástico. Vou mandar um bocadinho, deixa eu ligar a outra câmera para vocês poderem ver a estrada. Nós vamos falar um bocadinho para quem é fora. Está gravando. Olha, vocês viram que eu estava ali fora agora, e eu tive que quase desviar para não bater no gelo ali, numa preda de gelo ali, na frente. Então, vocês têm que lembrar disso, porque se eu inventasse só de sair ali, ia sair. Entendeu? Asplando o para-choque do Moisés. No gelo. Enfim. A gente vai carregar. Ai, meu Deus, esqueci de colocar no GPS. Jesus. Segura aí, senhores. Deixa eu botar no GPS aqui. 320, 21st Street. 320. Eu não gosto de mexer com o GPS andando, não. Perigosíssimo. Só que eu não tenho jeito. 21st Street. A cidade que tem uma cidade chamada Kamanshi, no Iowa. Ka-man-she-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Pro voo, eu faço as coisas antes da hora, sabe? Vou falando com vocês aqui antes da hora, liga as coisas antes da hora e dá nisso. 38 minutos daqui lá. Tá pertinho. Esse postinho aqui, eu adoro parar nesse posto. Tem mais um caminhão da Vala ali, ó. Tá vendo? Vamos tirar o fim nele. Não sei se dá pra ver o número dele. Não deve ser brasileiro, não. 267 o número do caminhão. Bonito, hein? Conheço, não. Quem quer, não. É, não, velho. A gente tinha uma conta. Ó, mais um caminhão da Vala lá do outro lado. Ovo branco. Essa região aqui que a gente tá aqui, esse miolo aqui chamado Davenport, Davenport, no Iowa, é onde vem muita carga especial, que nem a gente fez ontem ali. Do John Deere. Por isso que tá cheio de... Tá sempre cheio de caminhão da Vala aqui. Ó lá. Não sei se vai dar pra ver daí se fizer um zoom. Carretona ali, ó. A Vala. Na hora que eu peguei essa carga, que a carga saiu, bling, eu bati o olho em Dallas. Dallas não, Irving, né? A gente vai pra... A câmera é doida. Tá rodada. Ela desliga sozinha. Ela pensa que eu tô falando com ela aqui, mandando ela desligar. Quando eu vi Irving, Texas, já fiquei feliz, né? Opa, vambora pro mecânico. Aí eu bati o olho no preço, no valor. Falei, hum, essa carga vai ser ruim. Essa carga vai ser ruim. Joguei no aplicativo, pá! 2,57. Falei, graças a Deus. É isso, né? Não, 2,45 milha. Falei, maravilha, graças a Deus. Tá bom demais. É porque quando a gente, como a gente, eu tô acostumado nessas cargas e paga absolutamente, grandiosamente bem, aí chega uma carga de 2 e pouco e a gente já fica assim, hum, sabe? Desanimar, hum, Por isso que é bom o aplicativo. O aplicativo te reanima, te levanta, te dá um ânimo na vida. Ah, Mivardi, que aplicativo é esse? Moza Irmão, é o seguinte, estou preparando um vídeo especial pra falar sobre esse aplicativo. Tem me ajudado muito e vai ajudar muita gente. Não é suspense, é que preciso explicar melhor. Tá ok? Olha só, agora quero a opinião de vocês, moza Irmão. Essa é uma voz de inteligência artificial igual a do Mivardi. Vocês preferem essa voz ou a voz do Adam que está em um monte de canais? Então curta, comente e compartilhe. Foi pelo menos uns 20 minutos pra poder limpar aquela carreta ali atrás. Já estamos limpinho já. O problema é que o vento está batendo e o que a gente tem na carreta mais é poeira. Não é sujeira, poeira. Aí eu estou varrendo e o vento voltando. Olha meu óculos como é que está. Vocês dá pra ver? Dá pra ver daí a sujeira do óculos? Não sei se está focando aí. Eu varrendo e a poeira jogando de volta pra trás. Bom, tomara que tenha funcionado. O problema é que o meu blower acabou a bateria. Acabou a bateria, tenho que botar pra carregar. Então eu tive que fazer na vaçoarinha. Agora vamos ali pra poder fazer o check-in e cruzar os dedos pra poder funcionar. Olá. Porta número 1. Porta número 1. Vai jogar os eixos da carreta pra trás. Vocês já sabiam? Porta número 1. Acho que é aquela ali. Ah, essas portas não deu... Ah, tem. Tem número 1 bem na porta ali. Pode ser chefe. É... E agora é torcer pra poder não rejeitar a carreta, né? Eu fiz o meu melhor lá atrás pra limpar. O máximo que eu pude. Foi mais de 20 minutos limpando que tem. O eixo pra trás. Não achei o tal do sleep plate ainda, então vamos passar raiva de novo aqui. Olha o pó. Olha o pózinho que eu falei. Tá vendo? Nós estamos só com o pózinho. Aí o pó vem, o pó avó, avôa e volta. Vai vendo. O melhor que eu consegui fazer. O melhor que eu consegui fazer. Tomara que passa. Tô com medo, viu? Esse lugar aqui é o lugar mais chato que eu já vi na minha vida de carregar. Não tem lugar chato igual esse, não. O negócio de limpeza. Tem, ó, tem a impressão que tem alguns lugares que tinha que ser um pouquinho, só um pouquinho igual a Índia, sabe? E não ligar muito com o negócio de limpeza. Pelo menos, ó, um pouquinho só. Me vai. Lá que você é pouco, me vai. Ó. A luz acabou de ficar vermelha ali, ó. Agora é o seguinte. Eu vou sentir a carreta balançando. Eles estão andando lá dentro. Pra checar. Se começar a carregar, é porque deu certo. Se a luz ficar verde outra vez, é porque deu errado. Rapidinho, né? A luz fica verde rapidinho, porque eles cancelam a carga. Cancela a carreta. Eu tô sentindo balançando a carreta. Tão cá na frente agora. Dá pra sentir. Que drama. O coraçãozinho vai e bate com a força, com o medo. Sabe quando você faz o melhor serviço que você pode fazer na sua vida. E mesmo assim você fica com aquele medo. De não ser suficiente. Parece que deu certo. Parece que deu certo. Porque senão eu já tinha ficado verde, ó. Já não tô sentindo mais a carreta movimentar. Ou seja, quem tava lá dentro já saiu, já. Enquanto eu não senti o primeiro palete, o primeiro palete batendo assim, ó. É que ele começa a carregar. Eu não fico tranquilo aqui nesse lugar. Tem um monte de caminhão da vala que foi rejeitado aqui. Um monte. Quase todo dia quando ele... Agora a gente não vem aqui mais, mas quando vinha... Quase todo dia, era dois, três caminhões rejeitados. Os motoristas não limpa a carreta direito. E eles procuram coisa, sabe? Coisa microscópica pra poder rejeitar. Parece que deu certo. Tudo bem? Tudo bem? Está na parte do X. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Você tem que tirar uma foto do carro, certo? Senhoras e senhores, chegou a hora de pesar, isso aqui é uma balancinha aqui, deixa eu gravar aqui também na minha cabeça aqui para vocês poderem ver o que está acontecendo, gravando, para vocês poderem ver o que está acontecendo, vamos pesar o Moisés, deixa eu gravar aqui também a tela, a tela do telefone, 3, 2, 1, gravando, vai descrever aqui, ai Jesus amado, me vai, vai para frente, me vai, estou olhando, calma, botar o caminhão bem bonitíssimo na balança, põe no ponto morto, deixando bem claro que eu acho que o peso está bom, Agora que a gente vem aqui no tal do, aqui ó, quieto aqui, wait my truck, esse aplicativo ali, ver o número, wait trip 348, Esse location ali é 1692, olha lá, certinho, 1692, confirmar, avala express, carreta 2507, blá blá blá, 1350, machucou de novo meu coração, e agora, olha para cá, por favor, não sei se vocês estão indo para frente até agora, Não tem nada na frente, não, cruzar os dedos, eu acho que está bom, E aí até o aplicativo demora também, para deixar a gente doido, né? Está communicating with scale Deixa eu desligar o telefone aqui, já desliga aí, para ver se você não está travado aqui, já te chama aí, foi só desligar o telefone, parece que tinha que desligar o telefone, Olha lá, deu, graças a Deus, olha lá, que coisa linda, 11480 aqui na frente, 31740 no eixo do cavalo, 32960 lá atrás, que deu um total de 76180, show de bola, Tudo bem, o nosso tanque não está cheio, mas também não está vazio, olha lá, está quase, falta um pouquinho para chegar na metade ali, mas está bom, show de bola, agora sim, vai para frente, por favor, e vamos embora, partiu, Irving, Texas, vamos lá, Vamos lá, vamos lá. E você curte esse vídeo, comenta e compartilha no zap zap, aproveite e seja membro do canal, você tem acesso antecipado dos vídeos, E também ganha figurinhas para usar no chat, sempre perguntam, onde compro o boné do Prestenção? Está aí no canto superior o link para comprar o boné e também na descrição do vídeo, por agora, tudo de bom para quem acompanha o Prestenção. E aí no canal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí no canal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí no canal, vamos lá, vamos lá. E aí no canal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí no canal, vamos lá, vamos lá. E aí no canal, vamos lá. E aí no canal, vamos lá. E aí no canal, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL